Corpo é encontrado queimado em porta-malas de carro. A polícia quer saber se pode ser do diretor de um centro de ensino fundamental. Esse homem é encontrado morto dentro de um carro, o corpo dele estava queimado, o carro também. Eu já tenho o nome dele, Rafael Monforte. Rafael Monforte, 36 anos, ele estava desaparecido desde amanhã da última quarta-feira. Hoje já é quinta, desde a manhã de quarta ele estava desaparecido, até que encontram ele. E a polícia já sabe, ou pelo menos tem uma investigação que leva a crer que esse homem foi morto, Silvano, porque ele descobriu algo relacionado à escola que ele trabalhava. É, você quer saber o que ele descobriu? Eu vou contar, a reportagem vai trazer também, inclusive, mais detalhes. Coloca no ar. A polícia não descarta nenhuma hipótese na investigação sobre o corpo encaminhado na noite desta quarta-feira ao Instituto Médico Legal. A estimativa é de que os laudos periciais relacionados ao caso saiam no máximo em 30 dias. Dentro do carro em chamas, em uma área de descarte de entulho às margens da DF-001, foram encontrados o celular e a carteira de Rafael Monforte, diretor do Centro de Ensino Fundamental São Miguel Arcanjo, em São Sebastião. De acordo com as investigações, Rafael saiu de casa na manhã de quarta-feira, 7 de setembro, para comprar figurinhas do álbum da Copa do Mundo para os filhos. Na porta da escola onde Rafael trabalhava desde 2014 e passou a diretora em 2017, um aviso sobre o desaparecimento dele, motivo para a suspensão das aulas por dois dias. Uma das linhas iniciais de investigação seria que o diretor da escola teria descoberto um grupo de alunos em uma rede social, em que participantes contavam sobre relacionamentos entre eles. Foi se verificar e o grupo não tinha nada de mais, é esse tipo de situação mesmo. Tem daqui, tem do São José, tem do Chicão, eles colocam como sigilo, porque são essas informações de adolescentes mesmo. Tinha um diretor muito querido, tanto pelos alunos, quanto pelos pares, pelos colegas. Então, realmente não tem nenhum indício de que tenha sido algum tipo de crime nesse sentido. A esposa de Rafael foi ouvida pela polícia. Os investigadores estão reunindo informações e depoimentos para desvendar o caso, que ainda é um mistério.